É mais um dia normal em Salvador City. Engarrafamento na ACM. Engarrafamento na Paralela. Engarrafamento na Contorno. Engarrafamento na Porta do Prato do Povo. Quando? Socorro! Socorro! Qual foi, abençoado? O que é que tá pegando aí, soldado de Gideon? Tá vendo? Rapaz, opa aí, rapaz. Isso é uma desgraça, meu irmão, na moral, velho. Porra, velho. Atrapalhando o trânsito desgraça. Mas minha vida está destruída. Roubaram meu carro. Minha mulher me largou. Eu tô desempregado. E agora descobri que eu tô com câncer. Vá cá, parceiro. Eu vou lhe perguntar uma pergunta de irmão. Você já tomou banho de folha? Já. É, pai. No seu caso, você tem que tomar banho de árvore, velho. Boa! Já foi na sessão do descarrego ali perto do Guatemi? Yes. Ô, mamão. Já rezou a trezena, o terço e a velha Maria? Já. Então, desgraça ou miséria, no seu caso, é tanta dificuldade que eu só posso fazer uma coisa por você, pai. O quê? Assim, ó. Voa, passarinho! E o capitão desgraça salva o dia mais uma vez. E o capitão desgraça salva o dia mais uma vez.